ZY250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Duas pessoas são presas com mais de 150 quilos de maconha do tipo Scam, que a droga é avaliada em um milhão e meio de reais. Funcionário dos Correios é encontrado morto e com sinais de tortura na Zona Leste. Bandidos ousados, em Manaus, os assaltantes agora alugam táxis e veículos de locadoras para praticar assaltos. Novos coletivos, hoje foram entregues 30 ônibus no transporte público. A maioria vai circular na Zona Oeste de Manaus. E tem esporte, você vai conhecer um pouco mais sobre o Karatê, a arte marcial que vai se tornar esporte olímpico em 2020. E se mais um Jornal em Tempo desta sexta-feira, que já está no ar. Olá, boa noite. As apreensões de drogas continuam aqui na capital. Dessa vez foram 150 quilos de maconha do tipo Scam. Duas pessoas foram presas. Maconha do tipo Scam, origem ainda desconhecida, mas que dessa vez iria abastecer a zona centro-sul da capital. O caso foi descoberto hoje por policiais da ROCAM. A droga estava em posse do casal Arnison Laguia Evaristo e Flávia Vilaça de Oliveira. Essa prisão se iniciou através de uma denúncia no WhatsApp da ROCAM, que é o 9280-7574. Informando que tinha um gol branco que ia comercializar e distribuir droga em toda a cidade de Manaus. Informando que ele estava naquele momento na Torquata Pajós, no posto Aten. A gente deu voz de prisão e conduziu aqui ao 16º DIP, que ele fazia distribuição de droga aqui para o bairro do Aleixo também. Os 150 quilos de drogas apreendidos hoje foram avaliados em um milhão e meio de reais. Segundo a polícia, o caso pode estar relacionado com a prisão dos colombianos na terça-feira, quando mais 300 quilos de skam foram encontrados em uma chácara no Tarumã, zona oeste da capital. As informações que a gente tem até o presente momento é que tem relação, mas a gente não pode dar demais detalhes, até para não prejudicar as investigações. Mas a origem da droga vai ser identificada, todos serão identificados e anunciados posteriormente. Arleson e Flávia vão responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Só este mês foram apreendidas quase duas toneladas e meia de drogas aqui na capital. A maioria, maconha do tipo skank. E na manhã de hoje houve mais uma revista em um presídio aqui da capital. Desta vez foi no Instituto Penal Antônio Trindade, na BR-174. Durante a ação foram apreendidos 119 estoques, 6 celulares e 88 trouxinhas. Desde o massacre no sistema prisional, quando 60 presos morreram, as revistas têm sido intensificadas nas unidades prisionais de Manaus. E a polícia segue investigando a morte de um adolescente assassinado no último domingo na Avenida Santos Dumont, na estrada do aeroporto. O vigilante suspeito de atirar contra a vítima continua preso. A polícia pretende fazer a reconstituição do crime. O crime é investigado no 20º Distrito Integrado de Polícia. O inquérito já foi aberto, mas nos últimos dias foi levantada a possibilidade da investigação passar para a Polícia Federal. Apesar do crime ter acontecido em uma área federal, a Polícia Civil decidiu, junto a Infraero, durante uma reunião na última terça-feira, que vai mesmo ficar responsável pela investigação do assassinato. Muito embora seja a área federal, o agente trabalhe para a Infraero, mas trata de um crime comum e que não há interesse direto da União. Isso já foi conversado, inclusive, com a procuradora da Infraero. Nós já tivemos uma reunião e nós estamos a mercer agora de provas técnicas. O adolescente Isaac Jorge da Silva Corrêa, de 17 anos, morreu depois de levar um tiro. A suspeita é de que o disparo saiu da arma de um vigilante. Segundo a polícia, a vítima estava neste posto de combustíveis comemorando o aniversário dele com os amigos. Em depoimento, o segurança disse que o jovem estava tentando roubar uma moto que pertencia a um colega de trabalho. Mas os familiares de Isaac negam. Eles dizem que o adolescente e os amigos estavam, na verdade, empurrando a motocicleta de um casal que apresentava problemas mecânicos. Está claro que ocorreu a morte, quem efetivamente efetuou o disparo, quem executou a conduta. Então, são as circunstâncias em que se deu fato que estão à mercê de apuração agora. De que forma o vigilante agiu, se ele agiu com imprudência, com imperícia, se de fato houve o dolo direto para executar aquela conduta, se tinha intenção. Essa é a chave para a elucidação do inquérito policial. O vigilante está preso no centro de detenção provisória masculino na BR-174. Nos próximos dias, este vídeo que mostra o momento em que os amigos tentam reanimar a vítima, vai passar por perícia. É que nele existe a suspeita de que Isaac estaria armado. A polícia civil afirmou também que deve fazer uma reconstituição do crime. Daqui a pouco a gente mostra que a ousadia dos criminosos não tem fim. Agora a moda é alugar táxis e outros veículos para praticar assaltos. Os detalhes já já. A polícia civil afirmou também que não tem fim. A polícia civil afirmou também que não tem fim. Obrigado.